Meninas, tudo bem? Hoje vim aqui atender o pedido da Dani. Dani, um beijo. Vim fazer o vídeo de comprinhas na 25 de março. Fiz umas comprinhas, pouca coisa, e eu vou mostrar pra vocês. Então, vamos lá. Comprei esse pincel de pó da Macrylan. É o número W101. Bem gostoso, bem macio. Ignora a sujeira, porque eu fiz essa maquiagem com ele. Comprei essa paletinha da Jasmine. Ignora em minha unha, tá? Caiu o pincel. Sou craque nisso. Ela tá meia coisada aqui, porque eu já usei ela. Comprei esse pincel do Fiber, né? Também tá sujinho, porque eu usei ele. Tá escrito Macrylan aqui. Comprei na Marco Beauty, Marco Boni, não me recordo direito. Comprei dois do Fiber. Paguei R$6,00 em cada um. Ah, não falei o preço dos outros, né? Essa paletinha eu paguei R$5,00 na XBZ, se eu não me engano. Esse daqui também foi R$6,00, pincel de pó. Esse daqui é pincel chanfrado, escrito Macrylan. Eu paguei R$1,90 nele. E o de esfumar também, escrito Macrylan aqui. Estilo caneta. Paguei R$1,99. Daí eu comprei esse blush, né? Pó compacto do bronzeador e iluminador da Vult. Deixa eu abrir. Aqui, ó. Ele é assim. Muito bom. Não sei se vai dar pra vocês verem. Eu paguei R$10,00 nele. Comprei esse corretivo lápis da Fenza. Não sei se ele tem cor. Não tem cor, ó. Ele é assim. Aqui, ó. E do outro lado ele vem um pincelzinho. Paguei R$1,99 no lápis corretivo da Fenza. Comprei esse blush da Max Love. Ó. É a cor 15 by. Eu acho que é isso, né? Não sei se vai focar. Tá escrito 15 by. Eu acho que é isso. Comprei esse blush da Fenza também. Deixa eu tirar o pincelzinho, que vai cair. Ó. Ó. Bem bonito ele. Esse daqui, se eu não me engano, foi R$3,00. Se vocês quiserem saber o preço de alguma coisa mais detalhado, só deixar nos comentários aqui embaixo, que eu vejo na notinha, que eu não tô na notinha aqui agora. Comprei esse blush da Ruby Rose. É a cor 3. Ele é de esferas, né? Vem aqui. Aqui vem o pincelzinho. Ó. E embaixo vem as esferas. Ó. Ele é bem... Esse daqui, eu não lembro o preço. Eu acho que foi uns R$3,00, R$4,00. Não passou disso. Comprei esse lápis da Jasmine. Ele é bem preto. Bem preto. Comprei... Eu paguei R$99,00 nesse lápis. Comprei também o Curvex da Macrylan. Ó. Tem coração aqui e aqui. Eu paguei R$2,99 no Curvex. Comprei esse delineador da Tango. Ó. Ele é bem pretinho. Bem pretinho mesmo. Comprei essa sombra unitária da Fenza. É... Não tem cor. É um branco meio champanhe, né? Deixa eu abrir. Ó. É um branquinho. Dá pra usar como iluminadora, né? Sombra iluminadora. É... Comprei esse batom da Vult. Da Vult. A cor dele. Vou fazer um swatch. Ó. A cor dele aqui. É a cor... 36. Tá escrito aqui a cor dele. Não sei se vocês enxergaram. É... Comprei esse pó iluminador da Max Love. Pó iluminador cor 3. Não sei se vai focar. Ele é assim. De buchinha. De aplicacinha. Ó. Tem bastante brilho. Não sei se vocês vão enxergar. Mas tem bastante brilho. É... Comprei esse batom da VINIX. A cor é 17. Ó. Embalagem dele bem bonitinha. Ele é um coral meio laranja. Eu não gostei muito da cor dele. E é? Ó. É essa cor aqui. E... Não gostei muito dele, mas... É... Comprei esses cílios da Macrylan. Que eu não abri ainda. Não tem número. Ah, é o B. Tá escrito aqui, ó. B. É bem naturalzinho, assim. Não gosto de muita coisa. Muito... Comprei esse daqui. Da Belle... Belle Jolie. Belle Jolie. Não sei. É bem bonita a embalagem. Tá escrito aqui, ó. Ele é um rosinha cintilante. Essa cor daqui, ó. É um rosinha bem bonito. Eu gostei bastante dele. E por último... Por último não. Ainda tem mais coisa. Por último batom. É esse daqui. Da Max Love. É a cor 91. Essa cor aqui. Ele é bem bonito também. Bem macio os batons. Não tem cheiro ruim. Nenhum deles. Não tem cheiro ruim. E agora eu vou para as paletas. Comprei essa paleta da Jasmine. Com 96 sombras. 3D. Ela é em duas camadas, tá? Tem um espelhão aqui. Aqui a paleta. Vem com o plástico, né? De proteção. Aqui. É as cores dela. As cores da de baixa. Da segunda camada. São praticamente iguais. Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Calma aí. Deixa eu tirar aqui. Ela sai. As duas camadas. Ó. Deixa eu mostrar. Ó. As duas camadas são bem parecidas. Eu paguei R$36,00 nessas duas paletas, né? Paletas 3D da Jasmine. Eu achei que compensa o preço. Gostei bastante das sombras. Bastante mesmo. E comprei essa daqui da Tango. Tá um pouquinho feia, né? Tá bem sujinha, né? Da Tango. É... Eu não sei quantas cores ela tem, mas, ó. Não ligue a sujeira, que eu uso bastante ela. Ó. Tem várias cores, né? Várias cores. Tem pó. Aqui são os pós. Tem três pós e três blunts. Meninas, essas foram as comprinhas que eu fiz na 25 de março. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários. Se inscreve aqui em cima no meu canal. Dê like aqui embaixo. E adiciona os favoritos para ajudar a divulgar o vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.